Tava a tega do Mac Mac na treta Ganhei um boquete novinha, tá alucinada Na onda do balão, vem doida pra fuder Ainda bebê, ainda bebê Eu tô alucinado com o trem desgovernado Caralho, tô puto e bolado Eu tô puto e bolado, eu tô puto e bolado Eu tô puto e bolado, tu vai fuder comigo e também com os aliados Caralho, eu tô puto e bolado Eu falei pra ela Tu vai fuder comigo e também com os aliados Eu falei pra ela Eu tô puto e bolado Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Vai pra galinha ou pro complexo vai tomar tirotada Vai bater ou pro complexo vai tomar tirotada Você também mandou se envolver com o LD, sua safada As novinha rende tudo Você se envolve com o LD, que é um DJ proxa do Você tá na bica do proxa e escutou Você é morto, o bonde no escuto Você tá na bica do proxa e escutou Você é morto, o bonde no escuto Essa é mais uma produção Comente aí, LD, deixa aqui Turma de pé Comente aí, com tem bala Tava a tega do Mac Mac na treta Ganhou um boquete, novinha tá alucinada Na onda do balão, vem doida pra fuder Ainda bebê, ainda bebê Eu tô alucinado com o trem desgovernado Caralho, tô puto e bolado Tô puto e bolado Eu tô puto e bolado Eu tô puto e bolado Tu vai fuder comigo e também com os aliados Caralho, eu tô puto e bolado Eu falei pra ela Tu vai fuder comigo e também com os aliados Eu falei pra ela Vem devagarinho com a xereca Vai pra galinha ou pro complexo Vai tomar tirocada Vai bater ou pro complexo Vai tomar tirocada Você mandou se envolver com o LD, sua safada Você mandou se envolver com o LD, sua safada As novinha rende tudo As novinha rende tudo Você se envolve com o LD, que é o DJ prostituto Já tá na bica do prostituto Se é morto, o dojo ele explica Já tá na bica do prostituto Se é morto, o dojo ele explica Pra mim você é o mais pica danado A bica do prostituto 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 A bica do prostituto